E aí pessoal, aqui quem fala é o MLK, e neste vídeo vamos conhecer o PPInc. O PPInc é um programa de apresentação e é até hoje o melhor e mais completo programa de apresentação. E ele merece esse título porque ele, além de possuir as ferramentas básicas que o programa de apresentação deve ter, possui outras ferramentas que vão auxiliar você na hora de apresentar o seu projeto no computador. Então, vamos conhecer neste vídeo quais são essas ferramentas. A primeira é claro, a básica de todos esses tipos de programa, a ferramenta mão livre, ferramenta que permite que você escreva livremente na tela. Essa ferramenta mão livre, ela vem de quatro maneiras. A ferramenta mão livre normal, a mão livre preenchida na cor selecionada, neste caso vermelha. Se eu selecionar azul, vai ser azul. A ferramenta mão livre com um preenchimento branco. E a com um preenchimento preto. Então, são esses quatro tipos de ferramentas que esse programa disponibiliza na mão livre. Além da mão livre, você tem outras ferramentas também, que é a ferramenta retângulo. Essa ferramenta, como o nome já diz, ela permite que você adicione retângulo de tamanhos variados à sua tela. E essa ferramenta, assim como a ferramenta mão livre, possui quatro tipos diferentes de retângulos. O retângulo normal, o retângulo preenchido na cor selecionada, o retângulo preenchido em branco e o retângulo preenchido em preto. Além do retângulo, você tem também a ferramenta seta. Essa ferramenta seta, ela vem apresentada de duas maneiras. A seta, já apontando na origem, como vocês estão vendo aqui. E a seta, saindo da origem, apontando para o destino. Que eu vou mostrar agora. Esta seta aqui. Então, você tem dois tipos de seta. Esta seta e esta seta. Além da ferramenta seta, você tem também a ferramenta texto. Esta ferramenta permite que você escreva em um local da sua tela. E, é claro, você poderá personalizar este texto. Personalizando as cores, a fonte e o tamanho. Além da ferramenta texto, você tem ainda a ferramenta CreepArt. Esta ferramenta CreepArt nada mais é que pequenos símbolos que vocês poderão adicionar à sua tela. Vamos escolher aqui a thumbs up, a joinha. Certo? E vamos clicar aqui em Insert. Após isso, após eu selecionar uma área da tela, ele vai inserir então esta ferramenta. Se eu selecionar uma área e arrastar para baixo, ele vai estar apresentado normalmente. Mas, se eu selecionar uma área e arrastar para cima, ele vai estar de cabeça para baixo. E, é claro, eu vou poder personalizar o tamanho deste joinha. Seja ele qual for o CreepArt que eu adicionar, eu vou poder personalizá-lo apenas arrastando a área que eu quero adicionar o CreepArt. Ok? Além do CreepArt, você tem ainda a ferramenta linha. É uma ferramenta também importantíssima para demarcar, por exemplo, texto. Se você quer demarcar texto, você pode utilizar esta ferramenta. E, é claro, você poderá também adicionar aqui, demarcação personalizada com esta ferramenta. Ok? Você tem também a ferramenta Círculo. E ela segue o mesmo padrão da ferramenta retangular e da mão livre. Você tem o Círculo Normal. Deixa eu apagar aqui. O Círculo Normal. Você tem o Círculo preenchido na cor que você selecionar. Nesse caso, eu seleciono em amarelo, mas está preenchido em amarelo. Você tem o preenchido em branco. E você tem o preenchido em preto. Ok? Você tem também a ferramenta de numeração. Ela vai numerar objetos na sua tela. À medida que você for selecionando. É claro, com a ferramenta Edit Crip, você poderá editar. Não só esta ferramenta, mas como todas as outras ferramentas. Por exemplo, a de texto. Basta selecionar a ferramenta Edit Test Crip. E selecionar o Crip que você deseja editar. Seja ele um texto, seja ele uma demarcação numérica. Ok? Então, gente. São essas aqui as ferramentas adicionais que este programa oferece. Claro, você tem outras ferramentas também. Que é muito legal que vocês conheçam aqui nesse programa. Como, por exemplo, a ferramenta de arrastar. O Crip. Que permite que você arraste o Crip que você já fez na tela. Ferramenta Iman, que dá mais precisão na hora que você quiser trabalhar com símbolos como quadrado, como linhas. Certo? Essa ferramenta é muito importante. A ferramenta Iman. Ok? Você tem também, é claro, a ferramenta aqui de selecionar o tamanho. Com ela, você poderá, por exemplo, aumentar a espessura do quadrado. Ok? Deixa eu selecionar aqui. Como vocês perceberam. Ou até mesmo a espessura aqui da escrita. Da mão livre. Ok? Você poderá aumentar aqui o tamanho de todas as outras ferramentas com esta ferramenta. Certo? Como vocês perceberam, vocês têm aqui várias canetas personalizadas. Você poderá fazer uma personalização de acordo com o seu gosto. Clicando aqui na barra de tarefas, na área de notificação. Em opções. Ok? Deixa eu clicar aqui. Opções. E você poderá, então, personalizar. Ok? Personalizar todas essas ferramentas. E adicionar, inclusive, em canetas aqui. Em pens. Como está em inglês. Canetas personalizadas. Para que o vídeo não fique muito longo, eu vou parar até aqui. Eu espero que vocês gostem do vídeo. Se vocês gostaram do vídeo, dê um like no vídeo. Se inscreva no canal. E até a próxima. Um abraço. E tchau, tchau.